Fala, combatente! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui da nossa playlist de perguntas e respostas, onde eu respondo as perguntas que vocês me enviam lá no Instagram. Inclusive, se você não me segue no Instagram, vai lá, Thiago Henrique, underline Elite 1000. Já chega a destruir um like e vamos para a primeira pergunta aqui do Fernandes. Ele perguntou, você pode falar sobre válvulas de escape de momentos ruins e dificuldades? Mas, provavelmente o Fernandes está se referindo a um post que eu fiz lá no Instagram, num momento difícil aí da minha vida que eu vinha passando, e eu falei um pouco sobre isso. Eu falei que em alguns momentos da minha vida eu procurei válvulas de escape, eu procurei saídas da realidade, vamos dizer assim, erradas. E muitas vezes a gente procura isso não é nem por maldade, é porque a gente quer escapar da realidade por algum motivo. E muitas vezes pode acabar acontecendo de você fazer escolhas muito ruins na sua vida. Então, por exemplo, você de repente está passando por um momento difícil da sua vida, e aí você começa a se envolver com amizades ruins, você começa a deixar os seus estudos de lado, e de repente começa a sair demais à noite, começa a beber, de repente começa a usar droga. Então tudo isso, essa sequência de atitudes erradas, pode fazer com que você acabe se dando mal lá na frente. E uma coisa que eu procuro fazer hoje é não procurar válvulas de escape ruins. Então sempre que eu estou num momento difícil, sempre que eu estou num momento ruim, e todos nós enfrentamos momentos de dificuldade na nossa vida, eu procuro válvulas de escape boas. Então, uma coisa que eu gosto de fazer, aliás, duas coisas que eu gosto de fazer muito, e que são muito simples, baratas, e que podem resolver a sua vida. Uma delas, dormir. Então é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Estou cansado, estou triste, alguma coisa, durmo mais cedo, acordo mais tarde, e isso normalmente me ajuda muito. E outra coisa, atividade física. Fazer atividade física, corrida, ciclismo, é uma atividade que eu estou fazendo com grande frequência recentemente. Então eu procuro utilizar essas coisas que são boas, que são benéficas, como válvulas de escape. Então procura fazer isso também, não procure coisas ruins. Por quê? De repente você acha que, ah, eu só vou aqui sair à noite, ah, eu só vou encher minha cara aqui com os meus amigos, ah, eu só vou usar uma drogazinha aqui uma vez, cara, de repente, daqui a pouco você se encontra num caminho sem volta, de repente você comete um erro, né, e esse equívoco, esse erro pode trazer consequências para o resto da sua vida. Então, momentos ruins vão vir na sua vida, isso é normal, mas sempre procure boas válvulas de escape. Você que tem que encontrar suas válvulas de escape, né, eu falei das minhas, você que tem que encontrar aquilo que te faz bem, tá? Vamos lá, pergunta do Eric, a segunda pergunta, pretende fazer outra Semana Zero? Sim, a gente vai sempre procurar trazer Semana Zero para vocês, tá? Se você não sabe, a Semana Zero foi um evento que eu fiz para preparar os meus alunos que começaram a se preparar para as provas de 2021 aqui através do YouTube e também do Instagram, tá? Então, existe uma playlist aqui no canal chamada Semana Zero. Você pode assistir todos os eventos que nós fizemos, todas as aulas, e eu recomendo fortemente, tá? Tem sete aulas muito importantes que foram feitas aqui no YouTube e que se encontram aqui na playlist Semana Zero, tá? Então, se você está começando agora nesse universo de concursos militares, tá? Se você está pensando em seguir carreira militar, assiste a playlist Semana Zero, que certamente ela vai te ajudar muito. E com certeza virão outros eventos assim também, tá, Eric? Vamos lá, pergunta do Luan agora. Coluna torta, pode dar ruim no exame de saúde? Pode sim, tá, Luan? Então, se você não sabe, os concursos militares, além da prova teórica, das provas teóricas, dos exames intelectuais, você passa por outras etapas, dentre elas a inspeção de saúde. Nessa inspeção de saúde, você tem que apresentar vários exames, dentre eles a radiografia ali da sua coluna. E sim, se você tem um desvio muito grande ali na sua coluna, pode acarretar problemas pra você, tá? Então, eu até explico isso numa das aulas da Semana Zero, que se você já teve algum tipo de problema, se você já sabe que tem um desvio na coluna, faz uma inspeção de saúde prévia, que eu chamo, né? Ou seja, faz um exame, uma radiografia, leva pro seu médico, leva o edital do concurso e fala pra ele, ó, doutor, tá aqui meu exame, esse é o concurso que eu quero fazer, se você acha que eu vou ter algum problema, tá? Porque, de repente, o próprio médico te indica uma forma de tratamento, te passa pra um fisioterapeuta, de repente o problema que você tem é só na sua postura, tá? Então, faça uma inspeção de saúde prévia, tá? Principalmente caso você tenha um histórico de algum tipo de problema, beleza? O Pedro perguntou, não sonhou em jogar basquete profissionalmente? Cara, eu acho que todo jovem, né? No começo ali da sua vida, ele sonha em ser um atleta profissional. E sim, eu sonhei em jogar basquete, eu comecei a jogar basquete com 12 anos, tá? Fiz todo o meu ensino médio em um dos melhores colégios da minha cidade, porque eu era bolsista da equipe de basquete, né? Tive a oportunidade de jogar nas equipes juvenis ali do Esporte Clube Recife. Quando eu tinha, acho que, 14 anos, eu tive convite pra me mudar pra São Paulo pra jogar lá, né? Acho que, se não me engano, foi em Franca, pra jogar lá numa equipe. Mas não foi esse o caminho, né? A minha mãe não me deixou seguir. E eu agradeço muito, porque eu fui muito feliz ingressando no Exército Brasileiro com os meus 19 anos de idade, né? Através do concurso da SPSEX. Não sou muito feliz com o que eu faço hoje. Eu acho que dificilmente eu atingiria um nível profissional muito alto que me levaria, por exemplo, pra uma NBA da vida. Eu acho que dificilmente eu atingiria isso, tá? Então, eu seria, ali, no máximo, um jogador um pouco acima da média. E eu gosto de estar muito acima da média nas coisas que eu faço. Então, eu sou muito feliz com o que eu faço hoje. E Deus sabe o que faz, né? Eu não segui pra esse caminho aí graças a ele, tá? E o Arthur perguntou. É bizu comprar um Kindle? Um Kindle, pra que você não saiba, né? Eu tô até sem o meu aqui. É um dispositivo. Ele parece um tablet. Onde você pode... Ele é exclusivo pra você fazer leituras. Ele é produzido, ele é feito pela Amazon. Então, sim, eu indico. Eu já fiz alguma postagem no Instagram também, né? Por isso que o Arthur deve estar perguntando. Eu ganhei de presente também, irmão, um Kindle. E, pô, é muito massa. Porque você pode carregar milhões de livros com você, né? É... Facilita demais a sua vida. É mais barato. É mais cômodo. É mais confortável. Você consegue ler à noite, né? Sem ter nenhuma luz acesa. É muito mais confortável. Então, sim. Eu indico muito que você adquira um Kindle quando você tiver essa disponibilidade, tá? Não é algo essencial pra sua vida. Principalmente se você é um candidato, tá enfrentando dificuldades financeiras. Mas eu indico, sim, pra, de repente, um momento quando você tiver um dinheiro aí sobrando e quiser investir em algo que vai ser muito produtivo pra você. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixem as perguntas de vocês aqui. Manda lá no Instagram também, que eu tô sempre produzindo novos conteúdos pra vocês. Fera a missão. Curte o vídeo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.